Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, vamos usar essa belezinha aqui dessa moto Quer comprar uma arma? Arma tio? Dependa da arma aí mano Tem de tudo, tudo na pedra Todas as armas você tem aí mano? Tem E qual o valor? Só falar qual tu quer que eu vendo Fala o valor das armas aí mano Vou mandar aí no chat pra tu ver os nomes Que porra é de chat mano, tem nada de chat aqui não tio Olha aí po, tem tudo os valores, preço Valor do que mano, aonde tio? Opa Pitar, se eu te conheço em algum lugar cara Acabou a M10 que tu vai ver o chat po Tem M4 por 10k, Desert Eagle por 8k, Sniper 20k Hum, pode crer mano, de boa E qual que é o seu número véi, pra quando quiser comprar as paradas pra você Pior que não tem número mano, eu sempre fico ali na pizzaria vendendo as armas Demorou, demorou mano, vou ficar com o dinheiro na mão, vou lá e te acho lá, de boa? Beleza, sempre tá ali pô Demorou, é nóis Valeu Deixa eu vir aqui equipar aqui meu carrinho, minha motinha de boa Me conhece, eu conheço o cara, ai tio, me conheço aqui Vou botar aqui no máximo, a Gold Turbo, no máximo Litro, ixi não tem Litro Gold também Deixar essa moto no talo, vamos ver como é que ela é no talo, ai De boa, agora vamos na aparência Tem nada pra moto aqui Extra Como é que é a parada? Não, é pra off-road não Sei lá que que é isso, só tô colocando véi Default, 60 graus Isso aqui eu não vou mexer não, vai dar merda isso Eu tenho a Saveiro, o Camaro, a CB1000 e uma XT Aqui não Color Vou botar aqui a primeira Que corrente vai deixar essa moto Será que a bichinha tá rápida? Vamos ver Meu Deus do céu, a moto tá derrapando Nossa senhora, fiz merda, fiz merda A moto A moto tá empinando sozinha, mano, olha isso Ela tá empinando sozinha, véi Que que eu coloquei, véi, olha isso A moto tá subindo sozinha, a traseira, véi Oh, oh Que porra é essa, véi? A gente vai ter que ir lá mexer de novo Oh, oh Que que é isso, mano? A moto tá parecendo um touro, véi Oh Eita porra Olha os de menor aí Já tem que mexer de novo aqui, calma aí Algo não está muito certo Extra Não, e agora? Pra eu saber qual que é Não faço ideia do que seja, véi Não faço ideia do que seja, véi Vai ficar assim, mano Vai ficar assim A gente vai tentar controlar essa bichinha assim, véi Ó Ela tá empinando sozinha, cara É ruim se ela fizer isso na frente da polícia Olha os mano ali já ali em cima Já fazendo aquela com atenção O cara que vende a arma aquele ali Tem outro ali Ó Chega aí, chega aí É o que? O que? O que? Oi, Epistar Quer dizer, oi Eu não te falei meu nome, tio Ai, não Que eu vi aquele meu celular Que tinha mandado uma mensagem Ai, não Ai, atrapalhou Mas Cara de música Fica sobre a minha traseira aí, tio Ai, desculpa Fica da traseira aí, tio Oi, Epistar Tu vai comprar? Então Depois eu vou ver essa parada aí Eu tenho que pegar o dinheiro lá, véi Beleza, então Ai, nossa Ai Qual é, porra? Tá louco, caralho Você vem roubar meu ponto e ainda Quer atirar, porra? Desculpa, seu querido Pô Rala daqui, mano Não mande atrapalhar não Vai lá pra pista É nóis aí, rapaz Caiu alguém ali, mano É RP, porra Atrapalha não Você tá aqui no meu ponto, porra Vai aí, porra Falou Caralho, a moto só fica empinando, mano Olha isso, véi Não é eu que eu tô empinando não, véi Ela tá empinando sozinho, ó Que porra é essa? Como é que eu vou controlar isso, véi? Eu não sei o que eu coloquei Se eu passar na frente da polícia, quebrou, véi Nem eu que tá empinando, ó Não sou eu, ó Tá sozinho Parou 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 O carro aí, ô Suco de cocô Para o carro, prometa Para o carro, para o carro Para o carro aí Para o carro aí Pra não ter nenhum aqui Tá empinando E os caras tão ali, velho Tamanho dessa cabeça Tá boa Tô zoando, mano Tô zoando, mano Olha lá Cabeça gigante lá Mano Por que que minha moto tá assim, véi? Eu não tô sem controlar ela direito, véi Calma, calma Para Temo Quer trocar não, mano? Dá uma volta aí Deixa eu dar uma volta na sua, mano Aí a gente se encontra aqui de novo, hein Vê como é que tá aí É a mesma moto, mas vê como é que tá a sua aí Pra você ver Calma aí Deixa eu ter que... Epitácio Eu te conheço, mano Ah, vou passar por cima, mano Ah, tô maluco Eu não vou cortar não Vocês vão ver por que que eu Que eu não boto vídeo longo aqui De roleplay nesse... Nesse... Nesse MTA Esse é o motivo Cadê, irmão? Chega aí Não, porra Vou destrancar aqui a minha Ó Ó Destranca a sua também, né Pra eu poder subir Aê Vamos voltar Só vamos dar uma volta Pra você ver como é que é Ele vai que se quebrar tudo Ela... A moto fica empinando Caramba Ficou a moto tudo É a mesma coisa Não vou lá Ô mano Cuidado pra quebrar a minha moto aí, mano Você tá empinando aí a parada, tio Não, eu preciso acertar tudo, mano E aí, tio Vai ficar escrachando a minha moto mesmo Ficar empinando aí? Caramba Não Não Eu tô com muito mais 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 Que mano Ah Você que tá empinando a minha moto aí, ó Ah Pode empinar a sua também, mano Tá empinando a sua Cuidado, mano Até curva você tá fazendo empinando Vamos ver reto aqui Vamos ver como é que é Vai reto Mano, essa moto não tá de menor assim É, mano É, mano Toma aqui, toma aqui Você não vai conseguir controlar a minha moto não, velho São poucos que conseguem Valeu aí, mano Valeu, bub Bela motinha sua, isso Ah, BMW também, né Essa aí, né Ah, pode crer, pode crer Cara, eu não consigo controlar não, mano Nem eu, tio Se tiver passagem de fundo É porque eu esqueci de tirar tudo ali, velho Vai ficar um barulhinho Caralho, a moto não para, mano Não para, não para Olha os mano aqui Aqueles mano indictados Eu tô xingando o cara Vamos ver o que eles estão querendo Ih, rapaz, um aqui morreu Já chamou o Samu de boa O que esse moleque tá querendo? Não sei que ele ia vir atrás de mim Cara, eu tenho que subir de level, cara Não tem como Eu tenho que subir de level E fazer outros trampos, velho E eu tô level 10 ali E aquela porcaria do Uber Não sobe de level, velho Esse aqui é o ruim, velho Isso aqui é o ruim, tiozão Olha aquele carro ali na frente Porra, essa moto aqui tá enchendo o saco já, mano O bichinho só fica assim, ó E esse carro aqui, mano? O bicho tá quebrado Se tivesse inteiro eu pegava ele Ah, eu tô pensando Eu tava querendo comprar uma casa Mas é que não vai... Eu vou tentar pegar um carro então, velho Vou tentar comprar um... Um carrinho maneirinho, velho A casa eu não consigo, velho Olha na loja de carro lá, velho A casa nunca tem no servidor Os caras não colocam Então vambora lá Vamos pegar um carrinho mais ou menos Diferente... A gente tem um carro A gente tem um carro, não tem? Ou uma moto Já tá F3 Ah, a gente tem uma... FCR 900, cara Vendeu o veículo por 75% do valor A gente nem usa ela, né, velho Vamos vender Pronto, eu vendi, velho Vendi por 9 mil, tá bom Demorou, mano Agora sim A gente tá com 19 mil lá na mão De boa Agora onde que é a loja de carro mesmo? É lá pra cima, né? Isso, é lá pra cima A loja de carro Vamos ver os carrinhos que tem lá Quero comprar os carrinhos diferentes E essa moto aqui já tá daquele jeito, né? Tem carro ali lá atrás Não, tem não Mano, que tonagem que eu coloquei Que deixou essa moto assim, mano? Olha isso Tomei multa Por quê? Eu nem tô rápido Ó O bichinho O bichinho não para de... De subir e descer, mano Eu não consigo acelerar direito, velho Ó, ó, fica assim E fica E fica E fica, não sai não Se passa a polícia aqui já era pra mim Carro, carro É ali naquele C? É, aqui é o carro Chegamos na loja de carro Vamos ver que carro vamos comprar Vamos ver os carrinhos que tem aqui, de boa Nossa senhora, mano Sai, sai dessa moto, vai Meu Deus Veículo destrancado, veículo trancado Vamos ver aqui Vamos ver aqui os carros que tem Tem aqui essa combina Tem esse carrinho aqui, que é massa Aqui, né? Olha os carrinhos aí, tio Olha os carrinhos antigaço, velho Tem esse carrinho aqui Essas... Tipo, assaveiro Nesse aqui, né? Tem esse... Gol Tem esse... Eu esqueci o nome agora Esse carro aqui já é mais... Pra quê que esse carro... Esse valor, mano? Que carro feio, velho 98 mil Olha isso 115 mil nesse carro, velho Esse aqui é o quê? Esse aqui é bonito esse carro, hein, mano Esse é bonito Vamos ver outro Emperol Emperol Isso aqui é o nome verdadeiro dos carros? Acho que não, hein Acho que é o nome do carro que tem no servidor É, do jogo, tá ligado? Aí eles mudaram a modificação Não mudaram o nome do carro Olha esse Porsche aqui, mano Carai Porschezinho, mano Tem esse aqui O Washington Tem esse carro aqui Aquele do presidente, né? Foi um carro desse aqui que o Bolsonaro ficou dentro, hein? Foi desse aqui mesmo Tem esse... Camaro Camaro é difícil de ver aqui no servidor, hein? Caro pra porra também Tem esse... Nossa Senhora Tem um i8, mano Olha essa i8, tio 480 mil, mano Nossa, vai nosso dinheiro Muito dinheiro E tem essa... Esse carro aqui que a gente já tem, mano 750 mil Vamos ver os outros aqui Aqui já é bike, né? Bike motorizada Papu Olha essa aqui, mano Essa aqui é a... Como é que é essa aqui? Esqueci o nome agora Mas é massa aquela moto ali Acho melhor do que a nossa essa aqui Acho que a gente tinha uma dessa e a gente vendeu Não, a gente tinha essa aqui Essa aqui é bonita Mano, eu gostei demais desse carrinho aqui, mas só que ele é muito caro, velho 480 mil É muito carro aqui, mano Muito carro Então eu vou fazer o seguinte Vou deixar vocês decidem que carro que a gente vai pegar, velho Deixa nos comentários aí Dá uma olhada um por um Ver aquele mais bonitinho, velho Mas porra, não vai pegar esse aqui não, né, mano? Esse aqui tá muito caro, velho Depois que tiver casa não vai dar pra comprar, velho A gente vai ter que juntar dinheiro pra caramba pegar casa Nossa, tô... tô rouco aqui Tem esse camaro aqui, né, velho Tem esse camaro Tem essa também, né? Então... Vocês que sabem, deixa aí nos comentários Eu não vou pegar nenhum ainda Deixa aí nos comentários, eu vou ver Aí aquele que tiver mais comentários Eu pego aqui pra gente ir Continuar, demorou? Então... Não esquece se você gostar do vídeo Deixa o like, compartilha Valeu, falou E fui!